Nós fomos buscar para falar sobre esse número de mortes alarmantes aí cardiovasculares um cardiologista, o doutor Fábio Batista, que está aqui ao meu lado. Doutor Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa. A pressão alta está diretamente ligada ao consumo de sal? Só isso ou tem muito mais? Não, nós podemos dizer que a hipertensão arterial é multifatorial. São várias condições. O sal é uma delas. O sal é uma delas. Por exemplo, a gente falou agora dos copinhos, você falou um só. Consumo exagerado de álcool é outro fator. E fatores de risco importantes, como por exemplo, sedentarismo, obesidade, tem relação direta com pressão arterial elevada. E tem fatores genéticos que aumentam a probabilidade. Então, essas situações, quando presentes, aumentam a chance de hipertensão. É possível uma pessoa que sempre teve pressão baixa, de repente mudar essa situação para um hipertenso? Para se transformar em hipertenso? É, na verdade, eu até costumo dizer, a pessoa não tem pressão alta até que ela apareça. Um dia a pessoa... Pode acontecer. Pode acontecer. Na verdade, pressão baixa não é um termo que a gente usa tecnicamente. Como é que vocês usam? Na verdade, ou você tem pressão normal, ou você tem pressão alta, que é hipertensão arterial. Mas às vezes ela não fica muito baixa, a pessoa chega até a desmaiar por esse motivo? Perfeito. Então, não é que ela é uma doença, vamos dizer assim. É uma condição específica. Ah, tá. De momento. É, num lugar muito quente, temperatura elevada, não se hidrata direito. Aí, você desidrata e tem uma hipotensão naquele momento. Ok. Vamos lá, doutor, explicar o que é essa hipertensão, então? Vamos. Vamos colocar na tela. E hoje, recebendo aqui o cardiologista doutor Fábio Batista, que traz essas informações para a gente. Com você, doutor. Bom, aqui é o coração contraindo e relaxando. Essas coisinhas vermelhas que você vê em cima, são as artérias coronárias. Todas elas são coronárias? Todas essas artérias são coronárias. E elas ficam em cima do coração. O que ocorre é que a pressão que ocorre internamente nessas artérias, e que acaba sendo transmitida para a sua parede, é o que, na verdade, mostra a pressão arterial. Você tem duas condições. A pressão arterial, quando o coração contrai, vamos dizer assim, e aí ela distende a artéria, que chama-se pressão arterial máxima ou sistólica, do ponto de vista técnico, e é do relaxamento, que é o retorno da posição inicial, que se chama pressão arterial diastólica, que é a mínima. Tá, mas o coração é bonito assim mesmo? Impressionante, né? É, ele fica aqui um pouco... É coloridinho assim? Ilustrado. Esse formato do coração, que é meio lúdico, né? Não é exatamente dessa maneira. Algumas pessoas até têm. Parece mais um coraçãozinho... As mulheres têm um coraçãozinho assim, mais parecido, mais bonitinho. Com aquele coração que a gente está acostumado. Com aquele que a gente conhece, né? Tá, mas e esse colorido dele é assim mesmo? Não. Não? Ele não tem essas cores... Ele não é tão vermelho, ou é? Ele tem uma coloração avermelhada, as artérias e veias... Na verdade, aqui a artéria fica vermelhinha e onde passa o sangue venoso, vamos chamar assim, fica... que é rico em gás carbônico, fica azul. Mas, na verdade, não é assim. As estruturas, quando você olha diretamente, elas têm as cores muito parecidas, as artérias, as veias, né? Elas não são tão diferentes como aqui fica ilustrado. Então, quando a pressão está alta, por que que às vezes a pessoa... Isso leva à morte. O que acontece com o coração? Durante o passar dos anos, se a pressão é alta, o que acontece é que a resistência que o coração enfrenta para que a pressão seja ejetada na circulação, acaba sendo maior. Então, ele é um músculo. Ele não raciocina. Ele começa a ficar mais grosso. Chama-se hipertrofia. E com o passar dos anos, ele dilata. Cresce? Cresce. E esse coração grande com a parede mais grossa é um coração doente, que perde eficiência na contração do músculo e na ejeção do sangue na circulação. Mas eu queria fazer uma pergunta antes disso. O coração é um músculo. Quando a gente envelhece, a maioria dos músculos afrouxam e o coração aumenta e endurece? Como é que é isso? É, porque o coração, ele tem que vencer. Vamos supor que você tenha 5 litros por minuto para ser ejetado na circulação. Então, essa é a média. Se você tem pressão alta e uma resistência aumentada, você vai continuar tendo 5 litros. Então, ele tem que forçar mais. Ele acaba gerando uma força maior. Isso é um estímulo para que ele fique mais grosso, mais espesso. Para que ele vença essa resistência. É uma adaptação, mas não é uma adaptação inteligente. Ela, durante um pequeno período de tempo, pode ser eficiente. Depois de um tempo, ela passa a ser ineficiente. Tá certo. Bom, vamos ver aí nesse vídeo. Mostra para a gente. É tirando a pressão, é isso ou não? Isso. Essa estrutura, esse instrumento que está em cima daquela coisinha vermelha no braço, chama-se estetoscópio. Ele está em cima da artéria, chama-se da artéria brachial. É verdade que a pressão que tem pressão alta, a pessoa que tem pressão alta, vê um avental branco e ela já sobe? Existe a hipertensão do avental branco. Isso atinge mais ou menos 15 a 20% das pessoas. É um número grande quando você faz o diagnóstico no consultório, que é lá que você faz tecnicamente o diagnóstico, quando a pressão está acima de 14 por 9. Mas, enfim, aqui, aquela outra estrutura que envolve o braço chama-se manguito, que fica ligado a um instrumento que mostra para a gente qual que é a pressão arterial. Então, ele comprime a artéria. A hora que a artéria foi completamente comprimida e os sons desaparecem, é a chamada de pressão arterial sistólica. Aí você vai relaxando aquele manguito e aí o pulso, você vai começando a ouvir, o médico ouve pelo estetoscópio as batidas da artéria. A última batida da artéria, quando fica bem relaxada e a artéria abre, é a pressão arterial mínima, que é a pressão diastólica. Essa é a técnica correta. E existem valores específicos que são considerados como normais para a pressão arterial sistólica e para a pressão arterial diastólica. Certo. Vamos à próxima. Aí. Essa é a tabela? Esse quadro, eu trouxe, mas eu não queria complicar a vida das pessoas, eu quero que elas simplifiquem. Tá. Quando nós vemos ali, hipertensão estágio 1, 140, que é o valor desse estágio, e 90. Entendam 14 por 9 em casa. O médico vê 140, 90. Isso é boa. Pressão arterial alta é a pressão a partir de 140 por 90 de pressão. Mas a partir desse número, tem 14 por 9 e já está alta. Boa, é isso aí. Igual ou maior a 14 por 9. Tá. Qual o perigo se ela está lá no 160 e 100? Quanto maior a pressão... Ou 16 por 10. Quanto maior a pressão, pior. O que pode acontecer com a pessoa que tem uma crise de pressão alta, assim? A pressão arterial alta, ela atinge os chamados órgãos-alvo. Por exemplo, a retina, os olhos... A retina? Retina. Você tem uma alteração. É a maneira mais simples de você identificar se você já tem alteração nos vasos, nas artérias. É fazer o exame da retina. Aí você consegue ver no oftalmologista se você tem retinopatia hipertensiva. Doença da retina pela pressão. Quer dizer que um oftalmologista pode saber se eu tenho pressão alta ou não? Ele olha o seu fundo de olho e identifica se você já tem alterações. Então, mas não tem nada a ver com a pressão do olho? Não tem nada a ver com o glaucoma. É uma complicação das artérias. Mas, por exemplo, sei lá, tive uma crise de pressão alta repentinamente. A pessoa pode morrer na hora? Pode. Se a pressão for extremamente elevada e ela tiver algumas estruturas mais frágeis, esse aumento da pressão arterial pode elevar. Por exemplo, tem pessoas que têm problemas das artérias do cérebro. O aumento súbito da pressão arterial tem um rompimento dessa artéria e tem um acidente vascular cerebral hemorrágico que é chamado de AVC ou derrame. Crianças podem ter pressão alta? Sim, as crianças devem na sua consulta pediátrica de rotina, pelo menos anualmente, medir a pressão arterial. Aí, esse quadrinho que nós vimos agora, ele fica um pouco diferente na criança. Porque existe algo... Sabe aqueles quadros quando a criança tem a fase de crescimento, que tem as curvas? Então, vamos chamar de percentis. A criança, quando você mede a pressão no consultório, você tem que olhar idade, sexo, altura e através daqueles percentis você identifica se essa criança tem ou não pressão alta. Então, olha, mãe, pai, levou a criança no pediatra, anualmente tem que medir a pressão arterial. Adolescentes podem ter em qualquer idade. Esse é o aparelho de medir a pressão. Dá para medir a minha aqui? Vamos medir. Porque agora as farmácias, elas não fazem mais isso. Elas estão proibidas, não é? Já há alguns anos e tal. Existem alguns aparelhos para medir a pressão que você pode comprar até pela internet. Eles são confiáveis? Existem aparelhos... Eu preciso apertar a mão, não? Não, é só você relaxar. Existem aparelhos que são validados pela sociedade. Sociedade Brasileira de hipertensão, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Americana, Europeia. Esses é que devem ser buscados quando você for comprá-los. Existem aparelhos muito bons sendo vendidos na farmácia. Por exemplo, esse que nós usamos agora é um aparelho validado e você pode botê-lo na farmácia. Tá. Mas é bom ou ruim ficar toda hora medindo a pressão? Porque tem gente que inculca, né? Toda hora não faz sentido. Mas a medida em casa... Você falou brincando do avental branco. Em casa não tem avental branco. Não tem. Então, muitas vezes... Ela pode ser mais segura. Isso. Então, o diagnóstico de hipertensão... Mais segura, mais verdadeira. Mais verdadeira. Ela reflete mais a nossa realidade. É a pressão de casa. É claro que você não pode ficar... Há necessidade de medir todos os dias, a todo instante. Acho que parou aqui. Perfeito. Aqui foi medido 132 por 83. Esse 70 que aparece embaixo, pequenininho, é o batimento cardíaco. O primeiro número, que é o maior, é a pressão arterial sistólica. O segundo número abaixo é a diastólica, máxima mínima. E aquele outro é o batimento cardíaco. 13 por 8. Sua pressão hoje pode ser arredondada para 13 por 8. Mas lembrando que 132 por 83, se essa fosse uma medida, por exemplo, de consultório, você não tem pressão arterial elevada por essa medida. Mas quanto menor a pressão, melhor. Melhor. Então, poderia estar um pouquinho melhor. Seria interessante. Se você fosse medir... Sabe aqueles aparelhos que medem 24 horas a pressão? Chama-se mapa, monitorização ambulatorial da pressão arterial. Alguns casos você tem que fazer 182 por 83 de média, nas 24 horas, seria considerado elevado. Ah, tá. Se fosse a média... Se fosse esse aparelhinho. Fala um pouquinho, doutor, sobre a alimentação, né? Brasileiro consome muito sal. Essa é verdade. É verdade. Aquele consumo de sal que você falou é real. Existe um consumo muito superior àquilo que é determinado, né? De 5 gramas de cloreto de sódio, que é o sódio junto com o cloro, ou então do sal, que é o sódio de 2 gramas. Então, é um... Por exemplo, parece quando a gente fala que a gente come mais sal, a pessoa fala... Ah, imagina! Cada saquinho daquele tem 1 grama. Eu não como mais do que 2 saquinhos. Mas ela tem que lembrar que o alimento, quando preparado, durante o cozimento já vai o sal. Tem alimentos que já tem sal. Os embutidos, os enlatados. Então, o pãozinho que a gente come, a gente esquece, tem sal. Então, no final do dia, quando ele soma, ele come mais do que ele deveria. Ainda, quando você leva para a mesa o saleiro, piorou tudo, não é verdade? Já chega o sal, pelo menos, eliminar isso. Agora, além do sal, o que uma pessoa hipertensa não deve comer? Bom, como eu acabei de citar, os alimentos que já contêm sal na sua preparação. Os enlatados, os embutidos. Qualquer enlatado ou embutido? Qualquer enlatado, qualquer embutido. Esses alimentos que não são in natura. Os alimentos in natura, frutas, legumes, verduras, e aqueles que vão ser cozidos, devem ter uma quantidade menor de sal durante o cozimento. E in natura não tem, né? Tá certo. Tem uma quantidade de pouco. O que mais faz bem para o nosso coração e para manter a nossa pressão boa? Exercícios. Que tipo de exercício? Qualquer tipo de exercício. Se você for indicar formalmente, mundo ideal, tá, gente? Se eu pudesse fazer exercícios de alongamento, que são exercícios de flexibilidade, os exercícios aeróbicos, caminhar, nadar, pedalar, e os exercícios de força, que é exercício de musculação, esse seria um programa formal de exercícios que você deveria executar. Mas qualquer tipo de exercício te ajuda. Controle o peso, melhore sua alimentação, siga as orientações médicas, não ingira álcool em excesso, não fume, enfim, combata obesidade, diabetes. Isso vai te ajudar a controlar e prevenir hipertensão. A gente sabe que quando se toma um remédio para hipertensão, só o médico pode retirar aquele remédio, né? Não é porque você vai medir em casa a pressão baixou que você vai parar de usar. Você tem que voltar ao médico. E existem muitos medicamentos para hipertensão, né, doutor? Nossa, perfeito o que você falou. Eu deveria ter acrescentado quando eu comentei agora. Se o médico prescreveu o medicamento, não mude. Ele fez isso para que sua pressão se normalizasse. Por vezes, a sua pressão lateral é alta há muitos anos. Aí ele te dá o remédio, a pressão lateral normaliza e você tem um efeito colateral, como um pouco de tontura, mal-estar. Mas o corpo está se adaptando novamente a uma pressão lateral normal. Não interrompa. Hoje nós temos uma gama enorme de medicamentos que podem te ajudar. Siga a orientação médica e negocie com o seu médico. Às vezes você tem algum efeito colateral, ele pode trocar. Ah, é isso que eu queria falar. Porque os homens, muitas vezes, deixam de tomar remédio para pressão alta com medo da impotência. Isso era no passado, né, doutor? Hoje tem remédios controlados e melhores nesse aspecto para o homem não se assustar com tratamento de pressão alta. Até vou te dizer outra aí. Existem medicamentos que ajudam no que se refere à potência sexual durante a hipertensão arterial. Ele age contribuindo com isso. Na verdade, quando você trata essas doenças como pressão, colesterol, existe uma camada de revestimento interno nas artérias que nós vimos ali na ilustração. Chama-se endotélio. Quando você trata isso, o endotélio melhora, produz substâncias que melhoram, inclusive, a potência. Portanto, é justamente o contrário. Tá bom. Doutor, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Doutor Fábio Batista, cardiologista. Eu vou deixar o seu contato aqui. Você pode enviar e-mails para ele no cardiologiasjc.com.br. Tá aí no vídeo. Obrigada, doutor Fábio. Obrigado pelo convite. Obrigado. 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 Obrigado.